Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e foi confirmado que Gran Turismo 7 chegará ao PS4. Em uma entrevista com o PlayStation Blog, Hermit Rusty, que é o chefe da divisão da PlayStation Studios, ele revelou que God of War, que é o próximo God of War, que estão chamando de Ragnarok, e Gran Turismo 7 serão lançados tanto para o PS4 quanto para o PS5 em 2022. Então nós temos aqui duas notícias. A primeira é que os jogos serão lançados em 2022, mas isso é uma previsão, e que eles serão lançados para o PS4. Em um momento da entrevista, Rusty disse sobre God of War, abre aspas, e para God of War, o projeto começou um pouco mais tarde, então tomamos a decisão de adiar esse jogo para o próximo ano, para garantir que a Santa Mônica Studio possa entregar o incrível jogo God of War que todos nós queremos jogar. Em outro momento da entrevista, ele fala sobre Gran Turismo 7, abre aspas, Quando faz sentido desenvolver um título tanto para o PS4 quanto o PS5, seja Horizon Forbidden West, o próximo God of War ou Gran Turismo 7, continuaremos fazendo isto. E se os donos de PS4 quiserem jogar o jogo em questão, eles podem. Se eles quiserem jogar a versão para a PS5, ela também estará disponível. Nessa entrevista, então, foi confirmado que Horizon Forbidden West está previsto para o fim de 2021, mas não é algo nada garantido. E que a Band Studio trabalhe uma 9P com sistemas similares a Days Gone. E por fim, a Tinha, a Sob, trabalhe uma franquia para todas as idades em apelo global. Nessa entrevista, ele fala sobre vários jogos, ele comenta sobre outros estúdios da Sony e tal, mas eu acho que o que é mais importante aqui são os principais jogos da Sony, que são jogos para o PS5, porém, esses jogos, inclusive o Horizon Forbidden West, esse daí me pegou de surpresa também, eles terão uma versão PS4. A notícia boa é que se você tem o PS4 e não conseguiu o PS5, você vai conseguir jogar esses jogos, inclusive Gran Turismo 7. A má notícia, e eu não quero ser negativo aqui, mas existe uma má notícia, que essa versão do PS4, ela vai ter um downgrade em relação à versão do PS5, porque esses jogos estão sendo desenvolvidos para o PS5 e não para o PS4. Então você vai comprar uma versão do Gran Turismo 7, por exemplo, você vai comprar o jogo, e você vai ter tanto a versão do PS4 quanto a versão do PS5, como tem ocorrido com jogos atualmente. Por exemplo, o Wreckfest foi lançado essa semana para o PS5. Eu não sei se ele tem essa questão de compra cross-gen, mas a maioria dos jogos, por exemplo, o Dirt 5, se você compra o jogo no PS4, você também tem direito à versão no PS5. Obviamente, a maioria dos jogos, se você compra o combo, né, Cyberpunk, por exemplo, isso já é automático. Então isso a gente não sabe como será no Gran Turismo 7, se vai ter um pacote especial, um combo ali, em que você compra tanto a versão PS4 e PS5, e é mais caro, ou isso já vai ser naturalmente no jogo. Porém, já é uma boa notícia, porque a gente estava esperando apenas o Gran Turismo 7 no PS5. E isso, para quem é brasileiro, que não tem dinheiro para comprar o PS5, na verdade, a gente nem está encontrando o PS5 nas prateleiras, ali, quando anuncia na Americanas, na Amazon, o negócio acaba em 5 minutos. Então está sendo difícil encontrar esses consoles novos. Saber que você tem uma versão para PS4, mesmo que seja uma versão com downgrade, mas você vai poder jogar, e eu acho que o que vai ser interessante, mas eles não falaram aqui, mas é bem provável que isso aconteça, é que você tenha essa possibilidade de jogar com pessoas do PS5. Você, tendo o Gran Turismo 7 no PS4, você, acredito eu, poderá jogar com pessoas que têm o PS5. Se é um amigo que tem o PS5, você pode jogar com ele, o Gran Turismo 7. É bom a gente ficar esperto, porque isso está acontecendo agora no começo da geração. É a mesma coisa que aconteceu da geração passada, né? Os jogos vinham para duas mídias. The Last of Us lançou uma versão para PS3 e depois lançou uma versão para PS4. Então a mesma coisa está acontecendo com essas gerações. Vão ter duas versões. Mas acredito que daqui 2023, 2024, já vai ser tudo exclusivo e dedicado à geração nova. Então a gente está tendo essa possibilidade de poder jogar Gran Turismo 7. Ainda bem que Gran Turismo 7 está chegando no começo da geração e podemos jogar também no PS4. Às vezes é meio difícil dizer até se o Gran Turismo 7 não foi desenvolvido pensando no PS4 e eles vão fazer umas melhores PS5. Isso cai naquilo que eu havia dito. Talvez o Gran Turismo 7 não use toda a potência dos consoles novos. Se ele está sendo lançado PS4, então significa que o jogo pode rodar tanto em um quanto em outro e ali só vai ter uma melhora visual. Então isso daí pode acontecer também. Não espere o máximo do console no Gran Turismo 7. Eu acho que não. Vai ser um jogo bom. Eu acho que vai ser um jogo melhor que o Gran Turismo Sport. Mas não vai usar toda a potência dos gráficos. Desculpe, potência do console. Isso daí eu acredito só em Gran Turismo 8 mesmo. Você gostou que vai ter Gran Turismo 7 no PS4? Você pretende jogar ele? Diga aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau! Tchau!